Olha, claro que a derrota foi complicada e que alguma coisa tem que ser feita, evidentemente isso. Mas é preciso tomar um certo cuidado, porque o Palmeiras vem fazendo um trabalho, e ele foi campeão ano passado, ele ganhou a Copa do Brasil recentemente, você destruir tudo não me parece uma coisa muito inteligente. Tem que ser uma coisa feita com parcimônia para não estragar o que está aí. Começar do zero é besteira. Ficou uma frustração enorme, claro que ficou. O Palmeiras não poderia perder do Barcelona de Guayaquil, no nível do Palmeiras não seria plausível isso acontecer. Mas aconteceu e tem acontecido com o futebol brasileiro toda hora. De novo a história, o lado psicológico pesa demais, criou-se um Real Madrid das Américas e isso acabou gerando uma necessidade de vitória que os jogadores não suportaram também, dentro de outras coisas. Então o preparo psicológico no futebol brasileiro continua extremamente deficiente. Vi de, o que a gente pôde ver aí, o Cuca consultando um, consultando outro, vai bater o pênalti. Os caras dando migué, os caras todos caindo fora. A Deverson e Luan serão aí cobrados pelo torcedor, que ficou nítido imagem de televisão, né? O Deverson falando que não tinha condições, né? O Cuca perguntando a ele se ele tinha condições de bater a penalidade, dizendo que não. E ao Luan da mesma forma que não quis bater a penalidade. Pois é, e o Egito teve a coragem de bater e eventualmente errar. O Luan e o Deverson com essa postura não errariam nunca. Mas tudo isso passa por uma condição psicológica. Então os caras foram sinceros, ó, não tô aguentando essa parada aqui. Mas não pode acontecer isso, o atleta tem que estar preparado pra isso. Mas isso não depende só dele, isso aí é uma coisa de clube. É uma filosofia que tem que ser colocada, que a Alemanha coloca com brilhantismo. O esportista americano faz isso de uma maneira muito eficiente. Então isso é uma das coisas que o Palmeiras pode acrescentar. E acrescentar não é colocar um psicólogo lá no dia. Não, é dia a dia, fazer assistente social. O trabalho é um processo. Exatamente, que não é uma coisa tão simples. Talvez não pegue essa geração, mas comece a avançar. Então acho que é muito perigoso começar a tentar caça às bruxas, zerar tudo. É besteira isso. Foi uma decepção enorme, criou-se um monstro maior do que se pôde suportar. Mas pra mim, caça às bruxas é besteira. É jogar fora tudo que se fez até agora. E se fez muita coisa boa, sim. O Palmeiras hoje é um time equilibrado financeiramente. O Palmeiras hoje tem um número de sócios torcedores que vão sair na broca e depois voltam outra vez. Começar a ganhar coisa melhor. O Palmeiras tem um elenco muito forte. A própria renda dos jogos. A renda dos jogos são legais. Então jogar tudo isso pela janela, pra mim, é besteira.